Fala pessoal, os javalês foram introduzidos nas Américas pelos colonizadores com o intuito de vender sua carne exótica, mas não sendo muito bem aceita, eles foram soltos na natureza e hoje causam enormes problemas desequilibrando biomas, e tudo isso por não possuir um predador sendo considerados uma praga. Vamos descobrir também que esses animais possuem presas fortes o suficiente para levantar uma criança, e quando acuados podem se tornar extremamente agressivos. No vídeo de hoje, você vai poder conferir alguns takes em que esses animais mostram sua fúria, e o que acontece quando um predador decide atacá-los tentando roubar um de seus filhotes. Quer descobrir o desfecho dessa história? Então não sai daí e vem com a gente descobrir. Eu sou Hércules Souza, e esse é o canal Tô Ligado, e no vídeo de hoje os convido a assistir o destemido valentão africano com presas enormes, perseguição em alta velocidade. Os javalis selvagens são parentes dos porcos domésticos, e por isso há uma grande semelhança física entre eles. Assim como seu primo, o javali possui pernas curtas. Seu peso pode variar, mas os machos costumam pesar até 220 quilos, e as fêmeas 200 quilos. A característica predominante desse animal são os caninos, que costumam ser voltados para cima. Essas presas têm um crescimento contínuo, chegando até 12 centímetros, e são afiadas e projetadas para os defender de possíveis predadores. Eles também costumam ter uma pelagem escura, algo entre o marrom e o preto. Esses mamíferos são animais inteligentes, mas quando se sentem ameaçados, vão ao ataque. Nesse vídeo vemos um javali perseguindo em velocidade um carro, ele grunha enfurecido. Os homens estacionam e provocam o animal, o javali o cerca e cheira, tudo o que pode enquanto é fotografado. Essa foi por pouco. Na África, os leopardos chegam a pesar 90 quilos e são considerados o quarto maior felino do mundo, e são conhecidos por serem exímios caçadores, por conta da sua agilidade, e podem atingir cerca de 60 quilômetros por hora. Aqui podemos ver o momento em que esse felino tão temido ataca um javali para se alimentar. Ele tenta imobilizar sua presa, que se debate em desespero. O leopardo monta nas costas do javali, e eles rodopiam como se estivessem em um rodeio. Um pouco depois, o grande caçador consegue derrubar sua presa e morde no pescoço. Quando o javali está prestes a se entregar à morte, para sua alegria, um dos concorrentes do leopardo na savana aparece para atrapalhar o que seria seu fim. O leopardo perde a concentração ao perceber a presença de uma hiena e a frouxa mordida. O momento perfeito para o javali se levantar e atacar seu algoz. O felino dá um salto, escapando da cabeça que seria do javali. Acuando o leopardo, o javali sai correndo em velocidade, na tentativa de salvar sua própria vida. Mas a hiena e o felino não desistem da caçada e o perseguem. Valentão desde pequeno Aparentemente, os javalis pensam que o ataque é a melhor defesa e sempre que se sentem ameaçados, partem para cima do seu predador. Nesse vídeo inusitado, os caçadores estão em meio à savana quando encontram um filhote de javali. Um deles segura o animal pelo dorso. O pequeno guincha, revoltado com a situação, e tenta morder a mão do homem que o segura. E ao ser solto, ele surpreende a todos. Ao invés de sair correndo para a natureza e buscar um abrigo seguro, ele dispara em direção ao homem, tentando atropelá-lo com seus incríveis 30 centímetros. As cabeçadas são ineficazes, arrancando risos do caçador. Bebê javali Mesmo na natureza, javalis são dóceis, como porcos, e quando não se sentem ameaçados, chegam a socializar com os humanos. Todo filhote é muito bonitinho, não é mesmo? Podemos ver aqui um filhote de javali em seu habitat. Eles são fofos e muito curiosos. Esse, por exemplo, chega até a se exibir na câmera, mas sua bateria social acaba, e ele volta em velocidade para a mata. A caça ataca o caçador O crescimento desenfreado das populações de javali no mundo tem causado impactos ambientais nas regiões agrícolas e florestais. Os javalis são originários da África, Ásia e Europa, portanto, fora desses lugares, ele não possui um predador natural, o que provoca um desequilíbrio na floresta onde vive. Ele consegue sobreviver em ambientes variados e tem facilidade de reproduzir com um porco doméstico, o que só facilita o aumento de sua população. Hoje ele é considerado uma praga e a sua caça é permitida para controle populacional. E como são agressivos quando se sentem acuados, podemos ver esse animal encurralado por um cachorro e o caçador que fez essas imagens. O animal se enfurece e parte para cima do caçador atropelando. Javali vs Leopardo Em um flagra pra lar de curioso, é possível ver um javalir amedrontando um dos maiores caçadores da savana africana, o leopardo. Nas imagens, podemos ver que o felino sobe em uma árvore para se livrar do ataque do porco. O javali até tenta subir no galho, mas não possui tal habilidade e desiste. Protegendo a cria Os javalis vivem em grupos matriarcais, ou seja, as fêmeas lideram a Alcateia e podem haver uma centena de indivíduos integrando o mesmo grupo. Os machos, no entanto, são obrigados a deixar o bando entre um a dois anos de vida e vivem solitários, até que consigam encontrar outros grupos de fêmeas durante o período de acasalamento. Eles são competitivos e travam verdadeiras batalhas com outros machos para poderem acasalar. Os machos não costumam ajudar na criação dos filhotes, enquanto as fêmeas fazem um trabalho coletivo para cuidar das suas crias. E nesse vídeo vemos como isso acontece na prática. O leopardo aparece e ele anda sorrateiro para não chamar a atenção do grupo de javalis que pasta tranquilamente. Os javalis, ao perceberem a presença do animal, se reagrupam colocando o filhote no meio. Eles correm para proteger o pequeno, mas o leopardo é ágil e pula abocanhando de forma certeira o pequeno javali. As fêmeas tentam perseguir o predador e salvar a cria, mas usando sua habilidade única, o leopardo sobe em uma árvore. Os javalis ficam no chão desesperados observando o pequeno ser devorado pelo leopardo, procurando briga com o leopardo. Os javalis são animais fortes, podendo até levantar 50 quilos com suas presas, o que não facilita a vida de seus predadores, pois um ataque certeiro pode levar o oponente à morte. Na Idade Média, muitos reis eram atacados por javalis durante caçadas e acabavam feridos por suas presas. Aqui vemos dois leopardos atacando um javali. A presa não se entrega facilmente e luta contra os dois se debatendo. Um dos felinos morde ferozmente sua garganta lhe ceifando a vida, e os leopardos arrastam um javali morto sem muita dificuldade. Javali vs. Os javalis são onívoros, ou seja, consomem alimentos de origem vegetal e animal, assim como nós humanos. Nesse vídeo, os porcos tentam se aproximar para roubar o resto da caça que o felino protege. Ele avança em direção aos animais, mas eles não se intimidam e continuam próximos ao predador. Salvando a cria Quando se nasce com um sentido menos aflorado, como é o caso dos javalis que têm uma péssima visão, os outros se sobressaem, por isso mesmo esses animais possuem uma audição muito sensível e um olfato extremamente aguçado podendo sentir odores a mais de 100 metros de distância. Eles também são considerados inteligentes, o que dificulta a vida de seus predadores, mas não para por aí, pois os javalis são donos de uma memória ímpar, e são capazes de se recordar de ameaças e situações perigosas que já passaram. E tudo isso só contribui para sua adaptação perante o mundo selvagem, por isso mesmo esses animais são um dos motivos que fizeram esse porco se tornar uma das maiores pragas pelas florestas da Terra. Nessas imagens vemos dois leopardos tentando a sorte. Eles observam um grupo de javalis que se refrescam em uma poça durante um dia quente. A alcateia percebe a chegada do predador e a correria começa. O javali é atacado e pego pelo leopardo, mas uma javalina adulta dispara em velocidade e tromba contra o felino, fazendo com que ele e o pequeno javali sejam arremessados no ar. A javalina bocanha seu filhote e foge em velocidade, salvando o pequeno das garras de um dos maiores predadores da savana africana. E ainda é possível ver a javalina espantando o leopardo. A javalina espantando o leopardo, mas uma javalina espantando o leopardo, mas uma javalina espantando o leopardo. A javalina espantando o leopardo, mas uma javalina espantando o leopardo, mas uma javalina espantando o leopardo. A javalina espantando o leopardo, mas uma javalina espantando o leopardo, mas uma javalina espantando o leopardo. Obrigado.